Olá, japonésicos! Vocês pediram pra eu mostrar os perfumes que eu tenho, então hoje eu estou aqui pra isso. Eu não posso dizer que é bem uma coleção, porque eu não coleciono perfumes. Não sei se vocês vão me entender, mas eu vou numa loja, eu cheiro perfume, eu passo assim, né? Depois que você passa, você fica querendo perfume. Então, assim, não é porque eu queira colecionar os perfumes, não é porque eu escolho os perfumes. Os perfumes me escolhem, eles pensam, hum, aquela ali, ó, eu vou fazer ela me comprar. É meio assim. Eu tava mostrando nos meus stories do Instagram pra vocês os perfumes, e é aquilo que eu falei, nem sempre o mais caro é o melhor. Eu, particularmente, não gosto de fragrância doce. Mesmo assim, eu acabo levando alguns com as essências... Alguns não, vários aqui, com essência doce. Bom, vou mostrando e falando pra vocês. Eu vou começar por esse daqui oriental da Zara, uma fragrância mais adulta, mulher, tipo, divociada. Não sei. Mulher chique. E eu uso bastante no inverno. Tem mais um aqui da Zara. Como eu disse pra vocês, eu já testei vários perfumes, mas os da Zara, eles me agradam. E o preço também é bom, né? Eu acho que não tá dando pra enxergar, então na edição eu vou colocar pra vocês o nome aí do lado. Eu acabei comprando de 100ml, grandão, porque eu achei que ia ser um cheiro que eu ia poder usar. Ele também é de uma mulher adulta. Tenho esses dois aqui, com tamanho ótimo pra eu levar na bolsa, no dia a dia. Eu tô sempre com eles. E justo esses que eu escolhi pequeno, acabaram sendo os meus favoritos da Zara. Olha, o melhor, melhor, melhor que eu gosto mais é esse buquê nude, o nome dele. Dá pra usar no dia a dia, tanto que, olha... Eu comecei até a economizar, porque quando eu vi que eu tava gastando demais, eu comecei... Opa, vamos maneirar, Jéssica. Vamos maneirar. Vamos começar a usar o outro. E esse daqui, o... Orchard. É o Ochado que fala em... Okido. Okido que fala em japonês, né? O buquê nude faz você se sentir num campo de flores brancas. E o rosa, ele é do... Eu falei que eu não gosto de fragrância doce, mas essa fragrância doce, sim. Melhor o humor até, só de cheirar. Eu acabei de tomar a primeira dose da minha vacina contra o coronavírus. Aí eu tava assim, hum... Dozinha de cabeça, coisa que dá pra aguentar, sabe? Não precisa nem de remédio. Ah, mas os perfumes já me alegram. Eu tenho o Lili do Oboticário. E esse aqui eu consegui na esteticista. Nós não temos Oboticário aqui no Japão, mas a gente consegue os produtos com pessoas que revendem produtos do Brasil. E esse daqui, ele é o meu perfume do outono. Eu gosto muito de usar ele no outono. Tem até essa florzinha aqui, né? E... Esse daqui eu não uso quando eu vou encontrar japoneses, minhas amigas. Eu procuro usar quando eu saio com a minha mãe, quando eu saio com brasileiras, né? Com a esteticista. Quando a gente vai comer juntas. Porque eu acho que não é uma fragrância que os orientais, as meninas japonesas gostam. O coach, gente! Esse aqui é assim, um perfume que eu comprei, acho que quando eu tinha uns 20 anos. E ele marcou muitas boas lembranças. Eu tô até economizando ele, eu parei de usar. Porque quando eu sinto esse cheiro aqui, me vem muita lembrança boa de coisas boas que eu vivi. Esse daqui eu recomendo pra todo mundo. E se você tiver a oportunidade de ver esse coach, experimenta. Esse aqui é o cheiro da japonésica. Esse perfume é tão famosinho aqui no Japão que a gente vê ele em revistas. E quando aparece a descrição sobre ele, fala que ele é um perfume de moça de família. E eu super entendo. Porque ele é doce, mas ele não é enjoativo. Eu consigo usar ele tanto no inverno como no calor até. É difícil conseguir usar um perfume quando tá muito quente, sabe? Eu acho que fica enjoativo. Meu aroma! Ele fecha aqui, olha. Vira aqui, ele fecha. Ah, vira aqui, ele abre. Eu tô torcendo pra que esse remédio não... Remédio? Remédio? Oi? Que esse perfume nunca saia do mercado. O meu, como eu comprei faz tempo já, ele é uma caixinha sem flores. Parece que agora eles estão vendendo nas lojas um que tem estampa de flor na caixa. Eu não sei se mudou alguma coisa. Quando eu decidi que eu ia economizar o coach, eu encontrei o Misty, ó. Esse daqui eu vejo muita logueirinha falando. A Bruna Vieira fala que esse é o perfume dela, é a fragrância dela. Aí eu escuto muita gente falando bem do Misty, ó. Então, um dia eu fui lá e eu pensei, ó, que bacana. O preço desse daqui é acessível. E quando eu teci lá na loja, a moça me falou que é um cheiro que dá pra usar tranquilo no verão. É um cheiro que tem longa duração. É doce, novamente. Ele lembra um pouco o coach, mas o coach me agrada mais. É aquilo, né? Nem tudo que é mais caro é o melhor. As pessoas falavam tão bem dele que eu o esperei demais. Aí agora que eu tenho ele, eu penso, hum... Se eu pudesse voltar no tempo, eu não compraria. Tá reclamando de barriga cheia, né, menina? Ai, não compraria. É bom, é bom, sim. E todo mundo se agrada. Eu não me agrado tanto, mas as pessoas que estão comigo, quando eu tô com Miss Dior, eu falo, nossa, que cheiro bom. Então, eu tava... Eu entrei numa loja. Aí... A pessoa falou, nossa, o cheiro dessa loja é bom ou é você? Aí era eu. As pessoas me elogiam quando eu estou com esse perfume. Eu tenho perfume da minha primeira compra na Etude House. A Etude House, pra quem não sabe, é uma loja de cosméticos da Coreia do Sul. E eu já mostrei pra vocês ela em vários vlogs de Tóquio. Quando eu fui na Coreia, eu ia direto na Etude House. Eu acho que todos os dias que eu estava na Coreia, eu entrava numa Etude House. Eu fui na Etude, eu nem sabia que lá vendiam perfumes. Mas esse Dreaming, o roxinho, acabou me conquistando. Ele é aquele cheiro de perfume roxo. Não tenho mais nada a dizer pra vocês. É uma fragrância de perfume roxo. Tem o da Jiu's Church. Jiu's Chiuato, como as japonesas falam. É uma marca bem famosinha entre as jovens, adolescentes japonesas. Olha essa caixa. Logo que eu adquiri, eu postei pra vocês fotos lá no meu Instagram, já faz uns anos. Eu acho que não vende fora do Japão. Esse daqui, eu via muitas japonesas falando bem dele. E todas amam o vidrinho dele, o frasco, que é encantador. Peraí, peraí. É realmente um buquê de flores. Esse sim é um buquê de flores, olha. O mais famoso da Jiu's Church é o branco. Eu fui comprar o branco e lá na loja tinha esse daqui, que era lançamento, edição limitada. Eu só tava vendendo naquele junho e julho, só por dois meses. Aí eu pensei, ai, nossa, eu só tava... Eu só... Eu vejo uma edição limitada. Ai, vamos pegar a edição limitada. Aí eu acabei levando esse daqui. Ele tem um cheiro... Bem de menininha. Minha mãe nunca falou mal dele, pelo menos. Então tá bom. E ele vem com esse chaveirinho aqui da Jiu's Church. Dentro dele tem um puff pra gente passar spray nele e andar com o chaveirinho cheiroso. É bem coisa de japonesa mesmo, né? Eu tenho Chance, da Chanel, gente. Quem nunca ouviu falar desse perfume, né? Eu tenho 35mm, porque eu sou aquela pessoa, né, que... Ai, é bom, mas agora eu não quero mais. E agora, né? Aí eu tenho esse daqui. O que me levou a comprar o Chance é que eu tinha adquirido umas amostras. Nessas amostras que eu adquiri, tinham dois dos Chance, duas edições do Chance. E eu peguei a que eu mais gostei. Porque eu pensei, nossa, o... Quando eu testei, tem até sobrando aqui ainda. Eu achei muito bom. Minha mãe também gostou muito. É um cheiro que fica dura e não enjoa. Aí, né, lá foi a Jéssica comprar mesmo o frasco, porque ela gostou. Aí, é tão bonitinho. E é um tamanho ótimo pra carregar na bolsa, sabe? O vidro é bom, resistente, né? Claro, né? Chanel não vai vender qualquer vidro. Aí, que eu comprei e eu enjoei no mesmo dia. Ele é muito forte. Você passa um spray e ele já... E aquele cheirão forte. Eu sinto até dor de cabeça se eu passo mais de um spray. E pra quem quiser conhecer o Chance da Chanel, olha, se você é uma pessoa que sente enjoo com o cheiro de perfume, não recomendo. Eu tenho esse Allow the Classy Vasilissa. Esse é o perfume que a modelo Roura faz propaganda. Ela é a modelo do perfume. Eu não sei se foi ela que ajudou na essência, a escolha dela. Esse é um perfume que eu ia pra reuniões do trabalho. Ele é um perfume elegante, floral, de flores brancas. Adulta. Por isso eu usava ele pra reuniões do trabalho. E ele é um aroma fresco. Eu tenho os tios da Jennifer Lopez. Eu acho que foi a minha mãe que comprou ele. Eu já nem lembro mais a fragrância. Pera aí. Ah! Sim, sim, sim. Jennifer Lopez. Ai... É uma fragrância completamente diferente dos perfumes japoneses. É uma fragrância de mulher forte. Uma mulher independente. Uma mulher Jennifer Lopez. Eu tenho em namorada da Oboticário. Esse aqui também foi escolhido a minha mãe. Eu tinha o quê? Nem 17 anos, eu acho. Nesse perfume aí eu acho ele muito forte. Mais um daqueles perfumes que eu só usaria pra sair com brasileiros. Esse aqui eu comprei numa loja de maquiagens e cosméticos daqui do Japão. Vou deixar aqui pra vocês o vidrinho e o nome. Dessa coleção tinham cremes pro corpo. Várias coisinhas. O nome dele é Fernanda. E eu e minha mãe, a gente tem um amigo que se chama Fernanda. Ai, eu vi. Ai, o perfume é Fernanda. Eu vou cheirar, né? Adorei. Adorei. Ele é um perfume refrescante, que eu gosto muito de usar no calor. Não é doce. Ele é um cheiro de pessoa tomada banho. Muito agradável. Eu tenho o perfume da Tiffany. Eu moro num lugar que, no Japão, eu vou ali, logo ali, ó, de carro, pertinho. E eu tenho o quê? Eu tenho o Chanel, eu tenho o Gucci, eu tenho o Louis Vuitton, eu tenho o Tiffany. Ficaram sabendo que agora a Rosé do Blackpink tá aí com a Tiffany fazendo vários trabalhos. Ai, gente, eu adorei ver a Rosé lá na vitrine da Tiffany. Aí eu até trouxe pra casa dois aromas que eu tava indecisa, né? Eu pedi pra moça da loja pra testar. Ai, ela deu. Eu fiquei cheirando lá e depois eu me decidi. Voltei lá e escolhi esse, que é, assim, o... Acho que o mais conhecido. Tá sempre lá pra vender. Porque agora a Tiffany tem um novo, né? Um redondinho pra homem e pra mulher. Esse aqui é o que tá lá sempre. Olha esse vidro! Quanta classe! É um cheiro difícil. É exatamente um cheiro que você pensa quando você vê a cor da Tiffany. Um cheiro que representa essa cor. Nossa, mas é péssima pra falar sobre perfume, né? Mas vocês pediram um vídeo dos perfumes que eu tô fazendo. Tem esses dois perfumes aqui que eu comprei quando eu era bem novinha. Esse aqui, eu acho ele muito doce. Nunca mais usei. Esse daqui do coração eu já nem lembro mais. Hum! Esse é gostoso. Esse... Lembra um pouco as coisas que tinha no quarto da minha avó. Promo Suíto. Chacostin. Ou do Parfum. Ele é um perfume da França. Esse aqui também é da França? A maioria é da França, né? Eu tenho esses dois. O Hanama Halo! Que eu adquiri em shopping daqui do Japão. Em vários lugares do Japão. Em várias lojinhas de maquiagem, cosméticos. Eu encontro eles pra vender. Eles têm várias fragrâncias muito boas. Que é difícil uma mulher não gostar. E... É esse aqui. Esse aqui eu usei muito na minha adolescência. E esse nem tanto. Esse aqui era mais pra final de semana. Esse aqui, vixe! Usei demais! Demais, demais! Na minha adolescência. Esses perfuminhos da Alha na Mahalo não tem erro. Agora, eu tenho aqui uma relíquia. Eu usava quando eu era criança lá no Brasil. Qual será? Qual será? É de plástico! É de plástico! Porque é pra fazer de criança! Arca de Noé! Sim! Eu trouxe no Brasil o Arca de Noé! E... Por que, Jéssica? Por que? Por que? É um perfume da minha infância. Eu sinto esse cheiro e eu lembro de coisas que eu fazia no Brasil. Das minhas roupas que eu usava no Brasil. Esse é um perfume que eu nunca mais usei. E eu guardo ele pra lembrar das minhas memórias do Brasil. O Arca de Noé. Ainda vende no Brasil o Arca de Noé? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Quando eu vou em lojas, eu procuro sempre conseguir amostras pra eu me decidir. E eu tenho esse... Moderna... Paris... Esse... Esse... Esse é muito bom! Eu até tava pensando em pegar o frasco grande dele. Emozione. Salvatore! Ai, muito bom! Ah, eu até fui! Agora que eu lembrei. Eu até fui na loja... Porque logo ali perto... Não tinha ele. Cheiro de jovem rica. E o Dolce & Gabbana Light Blue. Que é bem famosinho. Tem até uma música aqui no Japão desse perfume aqui. Só que ele não me agradou. Não, ele é muito fresco. Não. No Japão tá sendo muito bem falado os perfumes da Shiro. Eu tenho aqui dois. Ainda bem que eu não fui pegar direto o perfume da Shiro. Não comprei. Porque não me agradou. São cheiros de limpeza, sabe? Esse aqui é de lírio. Esse daqui... É um cheiro de pessoa tomada banho. Pensando bem? Agora ele é bom. E esse foi o vídeo de perfumes da Japonésica. Voltando aqui a falar pra vocês que esse cold é o meu aroma favorito. Eu não sei se é esse aroma que me faz ter boas lembranças. Ou se são as boas lembranças que me fazem gostar desse perfume. Deixa aqui nos comentários qual é o seu perfume favorito. Eu vou adorar saber. E você que tá ali lendo os comentários e gosta daquele perfume que a pessoa falou. Deixa o gostei pra gente ver e trocar informações. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!